Ebsy, you're a king One more time, eu fugi dos cocas, só fomos pra cadeia Tamo no hoodya que ninguém toca na minha alcateia Papo just started, gocci point, pé na chonica arranca Não olhes pra trás, se queres ir pra frente, senão bucato avança Micunha manda entre clubes, outra puxa, de que ele bom caia Na casa de Jancaba só temos um cu, então pega a faia Gosto é só Micunha, se tá lá, gosto é só Micunha, raia Ganli, na madrugues, monte e cena, se a tapassa, dito e disco Da massa tá com ganha de sobra, ela já mordeu um pisco Se o nigga der por perto, vou ter que pôr no nome dele um risco Nigga, eu meto pau-pau no corpo sem vacilar, o olho não pisco Mantidos na zona, todos os sirenes, não sei o que se passa Roda, bita, roda, cruza, também giram, mas dá mais dentro da casa Os ligas que querem mostrar o talento, tão agora a fazer o é mais No big, o gato, o piso e o speed e a ria em cima da mesa Piso nos bateram à parte, são leques, nos deram dor de cabeça Dois ou três jets, ansa na mapa, para causar multi danos Pensava que não iam estar no topo, mas olha agora onde estamos Preto com brancos, brancos com pretos, a dica é sempre a mesma Cosa da parcina, zona tinhamos, e da moto acima, claresma Estamos aqui na zona, na minha cabeça, muitos pensamentos Na cabeça de nudos, só querem a guita, multi-movimento Só vos queres tragar paus, queres imune de recognition Eu e os meus irmãos, estamos no topo e du notas na nossa division One more time, a fugir dos cobs, quase fomos para a cadeia Estamos no hood, aqui ninguém toca na minha alcadeia One more time, a fugir dos cobs, quase fomos para a cadeia Estamos no hood, aqui ninguém toca na minha alcadeia Tenho armadilhos, são códigos do GTA, já usei glitches Preciso de pôr de saltar uns cobs e alguns outros são snitches Já lancei o primeiro, preparem-se, já para o segundo Eu vim para roubar a casa, eu vim para roubar tudo One more time, a fugir dos cobs, quase fomos para a cadeia Estamos no hood, aqui ninguém toca na minha alcadeia Papo just a dar do gossy, põe pé na chão e arranca Não andes para trás, se queres ir para frente, senão boca te avança É mais um dia na estrada e estou com os meus niggas Queremos estar em peace, look e mantidos e sem espigas Deixar para trás tropas, quitas, juro apanhar os meus fãs e figas Dê-me-se, entra na roda, faz supertenção, todas bad bitches Tchou-mão-nhe as niggas para a festa, com muito xixi e bebidas Não fez-se refundido, tapa-carski, mesque e pantana Não cai sem espiga, aqui estamos todos vizinhos e não há paisana Não meço e danço, podemos fudir, tipo Bombé ou Sama E one more time, desta vez já não, fugimos dos copes Agora já nem dizem nada, porque viram o que fizemos aos óbvios Papo just a dar do gossy, põe pé na chão e arranca Não andes para trás, se queres ir para frente, senão boca te avança É one more time, ao fugir dos cossos, quase fomos para a cadeia Estamos no rodeado e ninguém toca na minha alcadeia 2-8-3-0, gang gang